Até onde você iria pelo seu pet? Pelo seu animalzinho de estimação? Eu tenho um cachorro Elvis e tenho uma gatinha Amora e eu vou te falar Eu amo tanto aqueles dois que eu não sei nem te responder essa pergunta Eu não sei nem responder o que eu sou capaz de fazer por esses dois E foi diante de uma situação assim que a Poliana se viu na obrigação de pedir ajuda A pequena Pink, que é uma Pinscher que está na família há 15 anos Acabou passando mal e tendo uma doença muito grave Eles no meio daquele transtorno pegaram ela e não pensaram duas vezes Levaram no primeiro veterinário que eles encontraram e internaram Nisso ela precisou passar por alguns exames, inclusive por uma cirurgia Porque ela estava com uma doença muito grave e teve que ser operada às pressas Depois da cirurgia eles se viram numa situação complicadíssima Chegou o boleto, chegou a conta, chegou a hora de encarar a realidade financeira Desta situação O veterinário, a veterinária já conhecia a família e acabou dando um prazo Para eles juntarem todo esse dinheiro para ir lá e quitar essa dívida Mas vai juntar esse dinheiro? Como? Me diz? Como? Do nada Então, a estudante, a Poliana, resolveu fazer uma vaquinha online Além disso, ela contou com a ajuda de amigos para fazer rifa também Explica para a gente como é que funcionou isso A gente nem pensou na consequência de quanto ia custar, nem nada A gente queria salvar a vidinha dela E lá ficou... Ela teve que fazer ultrassom, teve que fazer uma cirurgia E teve o curso, né, do internamento e tudo E hoje ela está aqui em casa, né Toda, assim, espertinha Mas ela é o xodózinho É o xodózinho da família E é bem velhinha, que ela já está com 15 anos E acompanha a gente E ela é, assim, é uma filha, né Apesar que eu tenho duas, né, a Bruna e a Poliana Mas são... essa aqui é a outra filha E também é o xodózinho do pai, né Porque eu sou dona dela, mas ela gosta mais do pai É... o pai dela vai comer, ela quer comer junto É aquela coisa, assim Então ela é uma cachorrinha de muita estimação Vocês viram que quem falou aí não foi a Poliana, foi a mãe dela Também muito apaixonada pelo cachorrinho Na verdade é dela essa cachorrinha A Pink, a pequena Pincher Que está na família Recorso há 15 anos É o grande xodó da família Se você quer ajudar, é só você entrar no Instagram Lelys, underline, story Com S muda É do jeito que está escrito aqui, ó, gente Lá vai ter tudo explicado Se você quiser participar da rifa Para poder colocar o piercing É R$20,00 essa rifa A da tatuagem é de R$40,00 Também tem a vaquinha online Onde você pode doar o valor que você puder O importante é isso, gente É ajudar Eu acho que quem tem pet Sabe o tamanho do amor e da importância Que ele tem dentro das famílias Enquanto muda a energia da casa Valeu!